Hoje mostraremos a você a Lulu Esteticista, ou designer de sobrancelhas. Preço é por cada sobrancelha feita, e o seu cliente foi um tanto quanto exigente, viu? Pediu até que ficasse 20 anos mais jovem. Veja o que Lulu respondeu. Não esquece de ativar as notificações, vídeos novos todos os dias. Que que é a brincadeira hoje? Lulu Esteticista. Hummm, carro parado, que que vai acontecer aqui filha? Fazer a sobrancelha, né gente? Você vai fazer a minha sobrancelha? Né gente? Né gente. Vai ficar boa essa sobrancelha, Luísa? Vai ficar muito... Vai ficar muito linda. Quanto custa, Lulu? R$29,90. É, aí já... Já começa. Tá bom. Tá ótimo. Como é que tá a minha sobrancelha, filha? Muito careca. Você acha que dá pra fazer um implante na sobrancelha? Não, não. Não, pra esse viola cru. R$29,90. Tô limpando todos os pelinhos. Ó gente, tem muito pelo. Deixa eu ver a outra. Tá grande, tá grande. Tá grande? Tem que limpar. Capricha, filha. Me deixa aí uns 20 anos mais novo, tá bom? Paizinho. Hum? Me like, eu não faço não. Não, eu não faço não. Ah! Não faço não.